Opa, tudo bem? Bom, hoje é quarta-feira, dia de programando, e a gente vai continuar o projeto da semana passada de construir o nosso monitor genérico. E um monitor genérico que vai rodar em Linux necessariamente precisa executar comandos genéricos, comandos de qualquer linguagem, acho que é o jeito mais fácil que tem de a gente construir esse monitor. Então, aqui na nossa pasta, eu vou criar uma pasta tasks, tarefas. Vou entrar nessa pasta tasks e vou criar uma pasta minute, uma pasta hour e uma pasta day. Dentro de minute, eu vou criar aqui um comando um script chamado minute.sh e ele vai fazer echo minute execution e aí vamos ver aqui month date formato, formato formato acho que é h, m, assim, hora, minuto desse jeito desse jeito deixa eu ver isso e aqui eu vou rodar um top top menos n1 menos b acho que é isso isso aí top menos n1 menos b e vou jogar a saída disso num head menos n12 aí só o começo do top beleza head menos n12 então quando eu executar o minute ele vai colocar aqui minute execution e as 12 primeiras linhas do comando top é isso aí bom muito bem vamos lá agora a gente vai construir o monitor o monitor vai ser executado pelo python e a primeira coisa que esse monitor tem que fazer é entrar na pasta do comando atual então vamos fazer assim olha só o s-path-dir-name o s-path-dir-name ponto vazio beleza ponto ponto não dá muito certo mas o que me interessa é isso então eu importo o s importo o sys o sshdir então vamos lá o s-path-dir-name o s-path-dir-name-sys-argv-0 if o s-path-dir-name-os-path-dir-name-sys-argv-0 muito bom eu vou precisar de um módulo chamado globe e vamos fazer assim comandos é igual a globe.globe tasks barra porcento s asterisco porcento sys ponto argv-1 print comandos então a ideia é que eu vá chamar o meu monitor dizendo pra ele o que é pra executar ah, é pra executar o minute e ele vai lá procurar é pra executar o hour e ele não achou nada porque não tem nada lá dentro ok então vamos lá pra cada um dos comandos eu vou fazer com que o retorno é igual ao s ponto popen cmd ponto read se retorno e retorno é diferente de só uma quebra de linha porque pode ser que o comando retorne só isso também não é print e retorno o hour não faz nada o minute imprime pra mim o retorno legal então vamos fazer assim olha só retorno é igual a retorno ponto split barra n subject é igual ao retorno zero retorno ponto shift melhor que aí já arranca o card lá retorno é igual a barra n ponto join o retorno import e-mail e vamos fazer meio ponto send pra mim subject e o retorno e aí vamos executar aqui mesmo tá mais fácil né ok não é shift é pop zero é isso aí é isso aí shift é no javascript muito bom vamos lá mais uma chance pra mim ok executou vamos abrir o gmail e tá lá minute execution ok e chegou aqui o retorno do comando pra mim legal então isso aqui vai permitir que eu faça aqui dentro de tasks colocando colocando num day tudo aquilo que é pra rodar todo dia uma vez por dia em hour tudo aquilo que é pra rodar de hora em hora e em minute tudo aquilo que é pra rodar de minuto em minuto comandos genéricos e a ideia é se esse comando retornar uma string a primeira linha dessa string é o título o resto da string é a mensagem se o comando não retornar nada significa que o monitor rodou mas não tem nada pra avisar ok então eu posso por exemplo criar dentro de day um comando que vai testar espaço em risco e se tiver acima de uma determinada porcentagem vai avisar ok o risco tá cheio no servidor ou que verifica se o backup foi executado se não vai avisar o que eu quiser fazer ali ok e aí a gente vai colocar esses comandos para serem executados no Chrome Tab ok bom no próximo vídeo então a gente vai fazer a configuração do Chrome Tab pra você ver isso aqui rodando automaticamente e vamos escrever alguns comandos comuns alguns comandos que você pode achar útil aí pra você beleza então é isso aí se você gostou do vídeo clica no joinha sim se inscreve no canal deixa seu comentário diz o que você tá achando diz se tá valendo a pena comentários são um ouro pra gente tá às vezes a gente tá aqui pensando pô vale a pena continuar fazer vídeo todo dia dar um trabalho aí alguém manda um comentário aí dá uma animada na gente aqui de verdade faz toda a diferença mesmo beleza valeu tchau tchau